E por fim, eu quero mostrar para vocês um outro aparelhinho. Esse aqui é muito interessante porque ele oferece resistência tanto na ins quanto na expiração. Expand Along é o nome dele. Ele tem uma interface bocal do tipo daqueles de mergulhador. O paciente, você pode colocar um clipe nasal, onde ele vai apenas respirar pela boca, tanto na ins quanto na ex. E aí você vai ofertar a resistência que você deseja. Ele é muito interessante para fortalecimento muscular e para condicionamento de atletas. Não é muito confortável. Pacientes que tem prótese dentária, dentadura, às vezes ele não encaixa direito, ele desloca a dentadura. Então, você tem que ter um cuidado e ter a avaliação de que ele não esbarre, que não saia o fluxo aéreo em volta da boca. Eu vou mostrar para vocês como faz. Então, aqui está o aparelho. Você vai acoplar aqui, ó. A desvantagem que eu vejo nesse aparelho é a questão do bocal, que ele é um pouco desconfortável e que você precisa colocar um clipe nasal para que o paciente não inspire pelo nariz, apenas a respiração no bucal. E não vejo como conectar, porque por conta do diâmetro, você não consegue conectar nem com o tubo T para você utilizar, por exemplo, um nebulizador ou um suporte de O2 durante a técnica, tá? Então, eu gosto, ele é bonzinho, ele oferece o que ele se propõe, que é o tratamento de expansão pulmonar e fortalecimento respiratório. A PEP, ou seja, a pressão respiratória positiva, ela é contínua, é constante, ela não varia. Então, o paciente consegue melhorar o seu tempo respiratório, expandir o tempo respiratório de forma linear, a nível de pressão. A inspiração, da mesma forma, há uma resistência, há uma dificuldade na inspiração, sim. Então, ele tem que aumentar, melhorar a sua força de pressão negativa, pleural, para poder promover a inspiração, a contração diafragmática. Então, é um fortalecimento muscular diafragmático, mas é um pouquinho desconfortável e precisa do clipe, porque senão o paciente esquece no meio do caminho e ele acaba respirando pelo nariz.